Nas imagens, o homem aparece vindo pela calçada com uma pedra em uma das mãos. Ele arremessa contra a porta de vidro de uma loja que fica na região central de Apucarana. Na segunda tentativa, a porta se quebra e ele entra no estabelecimento. Pouco tempo depois, os policiais fizeram uma ronda pela região e abordaram alguns moradores de rua. Nada de lícito foi encontrado, mas um deles tinha as mesmas características do rapaz que aparece das imagens. Questionado pelos policiais, o jovem confessou ter furtado dois fones de ouvido do estabelecimento. Ele foi detido e encaminhado à delegacia.